Música A TV Freguesia vai acolher depoimentos de pessoas que estão aqui na Avenida Paulista Paula, o que você está achando desse movimento aqui na Avenida Paulista Justamente hoje, no dia da admissibilidade do impeachment pelos deputados federais Olha, é um momento histórico, um momento muito importante para o nosso país Eu quero que meus filhos, meus dois filhos aqui, os amiguinhos entrem na cabeça, fiquem para a história Quando eles chegarem lá na frente, eles olharem para trás e falarem Mãe, papai, obrigado, eu participei desse dia, eu participei desse momento Eu acho que o povo brasileiro está cansado, já está de tanta corrupção, de tanta roubalheira A gente só paga imposto, eu sou médico, eu trabalho no hospital público e o hospital de convênio O hospital público está acabado, está falido A gente tem que suspender cirurgia, a gente tem que suspender atendimento E eu posso falar de boca aberta, de boca cheia O paciente morre no hospital público, porque nós não temos nada lá Falta tudo, então o governo só quer tirar dinheiro de imposto, posto em cima de imposto E eles roubando Então aqui ninguém está por 30 reais, ninguém está por mortadela, ninguém está por nada A gente está porque a gente quer, a gente quer um país melhor Eu quero morrer e quero deixar um país para os meus filhos Que eles podem se orgulhar de falar, minha mãe, meu pai lutaram por isso E eu não quero morrer naquela tristeza de falar, onde que eu vou deixar os meus filhos Não, eu quero morrer naquela esperança de deixar meus filhos num país bom Num país que eles podem criar os filhos, netos, bisnetos Chega de roubalheira, nós já estamos fartos, bastos com isso Eu quero um Brasil melhor, corruptos na cadeia Eu quero um Brasil melhor, corruptos na cadeia